Vamos para a minha amazade, o que é do pomeiro? É tempo de ser feliz, é meu amor! Oi! Que me deixe de ligar o cumpadinho Me durei com outra portatinha De ligar o cumpadinho Que me deixe de ligar o cumpadinho E o que é o meu doce ligar? Que me deixe de ligar o cumpadinho E o que é o meu doce ligar? Que me halei com outra portatinha Que me deixe de ligar Vai começar o cumpadinho Fica no raro! Fica no raro!